E cerca de 6 milhões e 400 mil turistas devem participar este ano da maior festa popular do país, o Carnaval. Mais de 6 bilhões de reais devem ser injetados na economia. Os números são do Ministério do Turismo. O Carnaval deste ano vai acrescentar 6 bilhões de reais na economia. E quase 6 milhões e meio de turistas devem viajar pelo país. A projeção é do Ministério do Turismo. O aumento de arrecadação se deve ao ganho de visibilidade do país com os grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. O acréscimo na economia do turismo, maior que nos últimos anos, deve ficar entre 5% e 6%. Só o Rio de Janeiro, principal destino de turistas no Carnaval, deve contribuir com 734 milhões de dólares, de acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, a RioTour. Além disso, o governo analisa propostas de investimentos para a promoção do Carnaval em 20 cidades brasileiras. Se aprovadas, esses destinos podem receber 3 milhões de reais para o Carnaval deste ano. 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 A CIDADE NO BRASIL